Esse é meu mano DJ D-D-011, porra! Exploindo a concorrência, caralho! Esse é meu mano DJ Ferreira Zé, sou original, porra! Quero um da putaria aí, ó! A sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, os outros come tua filha A sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, os outros come tua filha Ela dá pro filho dos outros, os outros come tua filha P.E.O.I. de que tá aqui novinha, fica à vontade Pode ser tá gostoso na camisa de chocolate P.E.O.I. de que tá aqui novinha, fica à vontade Pode ser tá gostoso na camisa de chocolate Vou te empurrar gostoso, porra com vontade Vou te empurrar gostoso, porra com vontade Eu fico que tô afoteca e gosta de uma facanagem Vou te empurrar gostoso, porra com vontade Vou te empurrar gostoso, porra com vontade Na minha toa afoteca, gosta de uma facanagem Esse é meu mano DJ D-D-011, porra! Exploindo a concorrência, caralho! Esse é meu mano DJ D-Ferreiras, é esse original, porra! A sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha A sua filha no bailão, a novinha é terrorista Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha Ela dá pro filho dos outros, outro come tua filha P.E.O.I. de que tá aqui novinha, fica à vontade Pode ser tá gostoso na camisa de chocolate P.E.O.I. de que tá aqui novinha, fica à vontade Pode ser tá gostoso na camisa de chocolate Vou te empurrar gostoso, porra com vontade Vou te empurrar gostoso, porra com vontade Eu fico que tô afoteca e gosta de uma facanagem Vou te empurrar gostoso, porra com vontade Vou te empurrar gostoso, porra com vontade Na minha toa afoteca, gosta de uma facanagem P.E.O.I. de que tá aqui novinha, fica à vontade